Tocar com você, torcedor e torcedora do Botafogo, sobre o Valenti Adamo, novo reforço do Glorioso para a sequência de 2023, jogador jovem, da canteira do pequeno Riven, de Montevideo, jogador que estava emprestado para o progresso, é um jogador que pode ser muito interessante para o Botafogo, em virtude das características que ele possui no jogo dele, e também em virtude de que chega para ser, neste momento, o reserva do Tiquinho Soares. E por que isso é importante? Fica comigo até o final, que você vai entender. Tem outras coisas que eu quero falar sobre o jogador, quero pontuar muito aqui, a qualidade do cabeceio, por que ele cabeceia tão bem? O que há de diferente? O que há de curioso nessa capacidade desse atleta de cabecear? Também vou entregar isso para você neste vídeo aqui. Antes disso, só chamar sua atenção para o fato de que este vídeo tem um patrocínio da PagBet, para você, evidentemente, que curte uma aposta esportiva. E se curte, eu indico para você que use o link que está nos comentários deste vídeo aqui fixado, comentário fixado, para você se cadastrar na PagBet. Por quê? Porque a caixa de aposta é bem interessante, chegou para democratizar o acesso às apostas esportivas aqui no Brasil, porque você pode depositar R$1,00. E a partir de R$1,00, você já começa a jogar na PagBet. As cotas são sempre muito altas, o cadastro é simples, rápido, sem burocracia, o atendimento é humanizado, é isso mesmo, durante 24 horas por dia, de madrugada vai ter um ser humano para te atender e não uma máquina para te atender lá na PagBet. E se você realmente ganhou algum valor, imediatamente cai na sua conta. Por quê? O lembro da PagBet é acertou, está pago. Por que isso? Porque se você ganhar qualquer valor, você pode pedir imediatamente o seu ganho, porque entra na sua conta. É tudo via Pix. O depósito é via Pix, o saque também é via Pix. Acertou, está pago. Você perde o saque, em fração de segundos cai na sua conta, gente. Essa é a PagBet. Curtiu? Então se cadastra usando o link que está na descrição desse vídeo. Meu palpite. Coloca um valor pequeno. Se cadastra e coloca um valor pequeno para você sentir como é a casa de aposta. Para você ver se vale de fato a pena, para você ver se você curtiu o layout. Coloca um valor pequeno. Ah, mas eu coloquei o valor e antes de apostar percebi que não vale a pena, quero ver o dinheiro de volta. Você pode pedir mesmo sem jogar. Fala para mim se tem outras casas de aposta desse jeito. Complicado, né? Então se você não conhece, usa o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para se cadastrar na PagBet. Fechou? Fechando então o parêntese falando do Adalvo, que Adalvo foi forçado glorioso para a sequência da temporada de 2023. Em teoria, uma belíssima contratação. Por quê? É o motivo desse vídeo. Quero explicar para você porque, em teoria, este jogador pode ser bem interessante para o Botafogo. Bom, parabéns ao Botafogo, né? E parabéns, precisamos aqui fazer isso, né? Parabéns ao Asaf, que desde o começo, gente, investiu pesadamente na equipe de scout e análise de mercado. E essa equipe entregou muitos bons jogadores aí para o Botafogo, né? Essa equipe começa a mostrar, a aperfeiçoar essa busca de perfis no mercado. E neste momento, começa a buscar também jovens promessas. Foi assim com o Hernandes, foi assim com o Mateu Ponte, e agora com o Valentim Adama. É um jogador que pode entregar muito lucro futebolístico para o Botafogo. Contudo, é também um jogador que pode entregar muito lucro financeiro para o clube em médio prazo. Em longo prazo, mas sobretudo em médio prazo. Por quê? Porque se ele realmente se encaixar no Botafogo, e conseguir entregar o que ele já entrega hoje, não vai ficar muito tempo aqui na América do Sul, eu diria. E se ele consegue ainda assim se aperfeiçoar, melhorar algumas características do seu jogo, e aí, meu irmão, vai ficar ainda menos tempo aqui na América do Sul, porque ele pode virar um belo camisa nova aqui do futebol da América do Sul. O Valentim Adama. É pra tudo isso mesmo? Claro que é. Agora, vamos combinar. É uma promessa ainda, né? Em vários aspectos, em vários aspectos, é uma promessa. Em alguns outros, já é uma realidade. Agora, evidentemente que todo jogador muito jovem tem algo de promissor. E muitas vezes, alguns deles não passam de promessa. São só uma promessa. O Adama, ele tem essa característica de jogador que é uma promessa, mas também entrega como jogador que já entrega, né? Já é, em vários aspectos, uma realidade. Então, no que ele é uma promessa? Naquilo que ele tem de potencial no seu jogo, e que ainda pode ser desenvolvido. No que ele já é uma realidade? Naquilo que ele já entrega como gol, como jogada, enfim. E que já legitima. O que ele faz em campo hoje, já legitima. Essa contratação por um clube brasileiro. E qual é o clube brasileiro que achou o jogador? Não é Parmeira, não é Atlético, não é São Paulo, não é Corinthians, não é Flamengo, não é Fluminense. Não é Vasco. É o Botafogo. Por quê? Porque o Botafogo tem um trabalho hoje espetacular. De busca de perfis. No mercado. 21 anos. Começou na base ali do River, né? De Montevideo. Foi pra equipe sub-19 do pequeno River, né? E de lá foi emprestado para o progresso. Qual era a ideia do River? Emprestar o jogador para um time ali, né? Das divisões intermediárias. Faz parte da divisão de acesso, né? Pra que ele ganhasse experiência. E aí, de fato, ele conseguiu rapidamente entregar muitos gols. Claro que ele está ali numa divisão que não é a primeira divisão do futebol uruguai. Não tem problema. O progresso estava até pouco tempo na primeira divisão. O progresso não é um time menor, não é um clube menor, por exemplo, do que o River. O fato é que hoje está na divisão intermediária, mas há pouco tempo estava na primeira divisão. Agora, a questão não é nem essa, gente. A questão é a maneira como ele executa o futebol dele. Tem muitos jogadores ali na divisão de acesso ali do futebol do Uruguai que não conseguem executar o que ele está executando. Que não conseguem fazer as coisas como ele faz. Então não é porque é uma divisão intermediária que o cara só está mandando bem porque não é nada disso. Nada disso. É a maneira como ele joga, como ele consegue fazer gols, como ele progride, né? Como ele chega na área, como ele pisa na área. Que qualifica-o como um jogador interessantíssimo. Tem muitos outros jogadores de inúmeras equipes nessa divisão que não jogam como ele. Entende? Então tem algo nele que é diferente e muito diferente. Dentre essas características interessantes, tem essa capacidade dele de pisar na área. Sair de fora da área, entrar dentro da área com muita qualidade. Essa presença na área dele, dentro da área, faz dele também um jogador muito oportunista. É aquele jogador que a bola sempre procura ele, né? Então olha só, tem muita presença na área. Faz gols, né? Quando a bola está ali pipocando dentro da pequena área. A bola sempre procura ele, como eu disse. É um jogador que faz os golaços. O jogador dos golaços, né? É um jogador que consegue... Quando a bola chega, por exemplo, ali numa altura mediana ali, ele não arruma pra chutar, gente. Chuta de primeira. Quando a bola vem um pouco alta e dá pra chutar, também chuta de primeira. Quando a bola vem rasteira, ele não precisa arrumar, ele chuta de primeira. Quando a bola vem no outro pé, no pé esquerdo, aí ele precisa ajustar e arrumar, porque ele não tem no pé esquerdo a qualidade que ele tem no direito. Alguns têm aquele pé de preferência, mas com o outro conseguem mandar muito bem. Não parece ser o caso. Então quando a bola chega no pé esquerdo, ele precisa ajeitar para chutar com o pé direito. Ou muitas vezes também chuta, tenta. Nem sempre consegue o mesmo sucesso, mas ele tenta também, quando ele percebe que aquela é a condição dele. A condição para fazer o gol. Então ele tenta chutar também com o pé esquerdo. Mas com o pé direito, é primoroso o que ele consegue fazer, gente. É muito bom. É um jogador que tem um cabeceio muito bom, que eu queria destacar para vocês. Não é um cabeceio qualquer. Tem muita qualidade. Faz muito gol no jogo aéreo. Por quê? Porque ele é alto, tem 1,93m, mas não é somente isso. É o uso que ele faz da altura dele. Com 1,93m, é um jogador que também tem um ótimo tempo de bola. Sai do chão na hora certa e aí fica muito difícil para a zagueirada impedir que ele faça gols. E faz muitos gols. Aéreo, quando está de costa, quando está de frente, quando está de lado, sempre cabeceia com muita qualidade e com muita direção para o gol. Um detalhe interessante sobre ele e muito curioso é que a qualidade do jogaéreo dele é um negócio impressionante. Contudo, quando ele estava na base do pequeno River, as pessoas falavam. Muita gente se suspeitava, né? Não, ele está conseguindo esses resultados. Ele consegue entregar muitos gols no cabeceio. Ele consegue apresentar esses números porque ele está jogando numa divisão de base do futebol do Uruguai. E embora no Uruguai, na base, eles prefiram investir na condição física, no aperfeiçoamento físico dos zagueiros e não necessariamente dos atacantes, precisamos combinar que na base do Uruguai os zagueiros ainda pecam por uma condição física melhor e também, e sobretudo, por experiência. Então, precisa aperfeiçoar o tempo de bola, a maneira como enfrenta os atacantes adversários. Tudo isso aí é algo que precisa ser melhorado nos defensores das equipes da base uruguaia. É claro, é natural. O jogador muito novo ainda, ainda está aprendendo a ter tempo de bola, ainda está aprendendo a se posicionar. Ou seja, o zagueiro com 19 anos, 18 anos, 17 anos, tem muito a evoluir. Então, era por causa disso que as pessoas falavam que o Adamo levava muita vantagem. Porque, como impressionava demais o jogo dele, chamava muita atenção, as pessoas suspeitavam que essa grande qualidade era em virtude da condição física e da pouca experiência dos zagueiros que o enfrentavam dentro da área. Contudo, quando ele é emprestado para o progresso, ele vai lidar com algo muito diferente. Porque no futebol profissional e na equipe do progresso e na segunda divisão, você vai encontrar zagueiros muito altos e muito fortes. Alguns são até mais fortes do que os zagueiros que estão na primeira divisão. E ele continua a fazer a mesma coisa que ele fazia na base. O jogo aéreo dele não somente continua a entregar resultado, como em alguns aspectos melhora. Melhora porque ele também ganha experiência, ele aprende a lidar com os zagueiros muito mais fortes, com um volume físico bem maior. E também passa a tirar uma vantagem também muito maior no confronto contra esses zagueiros, em relação aos confrontos que ele tinha com a zagueirada do sub-20 da equipe do River de Montevideo. Muito interessante. Então, as pessoas concluíram que a qualidade dele no jogo aéreo não era por acaso. Tem algo a ver com ele mesmo, é dele. Não era uma situação circunstancial, ele não levava vantagem e virtude, por exemplo, de lidar com os zagueiros inexperientes. Não, é uma condição dele e muito boa. No que mais ele pode entregar para o Botafogo? Ele pode entregar também, na minha opinião. Nesse jogo, fora da área, é isso mesmo. É um jogador que não tem essa rapidez toda, mas tem passadas largas, né gente? Um jogador muito elegante, que o ajuda a pisar rapidamente dentro da área. É um jogador que baixa muito até o meio de campo para pegar essa bola, fazer o passe e se apresentar um pouco mais à frente para receber. É um jogador que tem uma associação legal ali quando está ali fora da área, ali no balão do meio de campo. E nesse sentido, qual é o jogador que ele nos lembra? Tiquinho Soares. E aí precisamos guardar, evidentemente, a proporção da coisa, né? Essas ações, né? De baixar ali até o meio de campo, pegar essa bola e até construir, participar da construção. Isso aí, no Tiquinho, tem uma qualidade que não dá para comparar com o Adão, né? O Tiquinho faz isso muito melhor do que o jovem jogador uruguai. Agora, claramente que o jogador uruguai está aprendendo a fazer isso. E ele chega ao Botafogo para ser banco do Tiquinho. Para olhar o Tiquinho fazendo muito bem aquilo que ele está aprendendo a fazer muito bem. Neste momento. E ele está aprendendo a fazer muito. Ele evoluiu muito nisso. Por quê, gente? Porque na base, como ele recebia muita bola na área, ele não precisava sair tanto dela para conseguir participar da construção, para pegar essa bola no meio de campo. Ele não fazia isso. É justamente no progresso que ele faz isso. Principalmente a partir do meio do ano, quando o técnico começa a exigir um pouco mais do seu centroavante que baixe muito mais para pegar essa bola no meio de campo. Então é aí que ele consegue, por exemplo, apresentar esse jogo de muita qualidade, baixar até o balão no meio de campo, pegar essa bola, fazer o passe, apresentar um pouco mais à frente. É algo novo nele ainda. É algo incipiente. E é claro que ele precisa e tem o direito de evoluir nisso aí. Por quê? Porque é algo que ele está praticando há pouco tempo. Agora está fazendo muito bem e tem mostrado muita evolução. Por que ele pode dar certo também no Botafogo? Ele pode dar certo porque, como eu disse, ele não chega pressionado para ser titular. Ele chega para ser banco. Para ser banco de um jogador que é hoje talvez o melhor jogador atuando no futebol brasileiro que é o Tiquinho Soares. Então ele vai olhar do banco o Tiquinho fazendo aquilo que ele quer fazer e já faz um pouco e certamente vai aprender muito com o Tiquinho Soares também. E também pode evoluir justamente porque ele chega para ser banco e não chega com essa pressão toda para entregar rapidamente resultados como acontece com outros reforços que chegam aos clubes brasileiros. Então, em teoria, gente, por tudo isso que eu disse aqui, pela característica muito boa do jogador, pelos traços importantes que ele tem no futebol dele, por ser muito promissor e por chegar para ser banco e olhar para o Tiquinho jogar, acho que em virtude de tudo isso, em teoria, o Valentim Adão é mais um grande acerto do Botafogo, gente. Em teoria, pode chegar para ser, novamente aí, uma das grandes promessas atuando no futebol brasileiro e um jogador que rapidamente pode se tornar uma grande realidade. Tá bom, gente? É isso.